Fala galera, mais um vídeo na área e dessa vez eu vou te mostrar que não existe um caminho muito claro pra ser uma pessoa muito comprometida e conseguir o sucesso, não existe um caminho muito claro mas existe um caminho que várias outras pessoas fizeram pra chegar lá E aí do que você tá falando, Diego? Seguinte, existe um livro, tá, do Tim Ferriss, que se chama Ferramenta dos Titãs e ele fica aqui, ó, ele tá ficando de baixo, olha isso aqui Olha aqui, olha aqui, só pra olhar pra ele todo dia Então eu vou pegar esse livro, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu selecionei e por que você deve ler esse livro aqui, tá? Eu nem terminei, o livro parece uma bíblia de tão grande mas eu tenho certeza que ele vai te ajudar, beleza? Livrinho check Olha esse livrinho aqui Eu tô aqui ainda, eu não tenho lido tanto, tá? Antes eu tava lendo ele... Todo dia, todo dia de manhã eu vou fazer uma leitura Hoje em dia eu tô ouvindo mais microbook São fases, então entender suas fases é legal Mas vamos lá, Diego, o que você tá falando, Diego? Seguinte, esse livro, ele é dividido em pessoas de sucesso, tá? É uma coletânea de todas as entrevistas, de tudo que o Tim Ferriss aprendeu ao longo da jornada dele, tá? Empreendedora, de investidor anjo e por aí vai Então ela é dividida em algumas partes, tá? Dividida em uma parte que é focada em saúde Então é uma parte saudável A segunda parte, ele entrevista sobre pessoas ricas Então tá aqui rico, riqueza A terceira parte, em pessoas sábias, ok? E, conclusão Basicamente, vocês precisam ver isso aqui Isso aqui são... As pessoas Então, são páginas dedicadas a pessoas As pessoas dizendo como elas chegaram lá Quais são os hábitos delas Pra onde elas foram caminhando Então, eu vou selecionar aqui algumas pessoas E vou contar um pouquinho pra vocês Porque tenho certeza que vai ajudar demais No seu crescimento profissional Eu não sei se todo mundo vai se identificar aqui com a parte de saúde Mas ele traz vários profissionais Doutores, ginastas, estudiosos, bem famosos E tem um aqui que é o Christopher Sommer Aqui, ó Christopher Sommer E aí já tem uma frase assim Se os melhores no mundo estão se alugando Para ficar forte Por que você não está? Ele foi ex-treinador da equipe americana de ginástica Só isso, assim Coisa boa, coisa boa E ele também é fundador de uma empresa aqui De Nascis Bodies Mas basicamente assim Ele já dá uns bisus sobre você trabalhar as suas fraquezas Se quiser ser um garanhão Mais tarde, precisa ser um molegão agora Aí ele fala na dúvida Trabalha as deficiências que o envergonham mais Ele fala sobre dietas e exercícios Versus coma e treine Que dietas e exercícios é uma coisa mais estética Tá? E comer e treinar Tem um objetivo mais funcional Pequenas coisas de palavras Grandes efeitos Ele fala sobre mais persistência do que intensidade Olha que lindo Assim, eu não vou ficar lendo o livro todo Até porque nem pode Mas a questão é Essas pequenas coisinhas que eu falei Já fazem uma grande diferença Se você conseguir absorver e olhar para o seu contexto atual Se você está sendo mais intenso ou persistente Mais constante ou não Sobre comprometimento, né? Aqui, ó Ele já falou direto comprometimento Treino e comprometimento Trabalhar suas fraquezas e comprometimento Sendo uma pessoa melhor Ai, isso aqui é muito bom E o livro é tão louco mesmo Porque ele realmente se ensina exercícios E os caramba aqui Para você fazer e tal Com argola Por ele ser ginasta Ele dá vários bisos aqui Para você alongar No começo do dia Ih, livrão, 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 livrão Ah, para a galera mais fitness Aqui fala sobre dieta cetogênica Aqui fala sobre o café da manhã Sobre quais são os cafés Os cafés da manhã Dessas pessoas sucesso Tem gente que faz jejum intermitente Tem gente que não Tem gente que come castanha E, cara, mó irado E aí você vai conseguindo entender Como você adapta para a sua realidade E se mantém comprometido Para onde você está caminhando Tá? Vou para a pessoa rica aqui Porque essa saúde também É muita brisa aqui E aí Meia louco, livrão Esse livro é tão Tão incrível Que, assim Eu vou ler para vocês Algumas pessoas Que eles botam ali Como pessoas ricas, tá? Tony Robbins Tony Robbins Se você não conhece, procure Casey Neistar Eu vou ler sobre o Casey aqui O Casey Ele tinha um hábito monstruoso Muito comprometido Com o vlog dele Que ele postava diariamente Durante muitos anos Eu tenho o Seth Golding Seth Golding, para quem não conhece É autor de, acho que Dezoito bestsellers Isso nesse livro Dezoito Deve ter mais agora, tá? Mas o cara é monstruoso Sobre marketing e tal Aqui antes tem o Peter Thiel E aí o Peter O Peter Ele Só fundou o Paypal E um monte de outras empresas Assim Investidor Anjo E fundou muita parada Maneira também Vamos ver mais quem aqui Vocês podem procurar Scott Adams O Scott Ele é monstruoso Chase Jarvis Esse maluco também é monstruoso Ah, tem um Arnold Schwarzenegger Aqui Ah, tem um Noah Noah Kagan Ele é muito monstruoso Por sinal Ele saiu do Facebook E hoje tem a empresa dele Eu app sumo e tal Acompanho esse cara Uma referência pra mim É legal que nesse Nesse vídeo aqui Vocês também estão Sabendo quais são as referências Que eu tenho Gringas E por que que eu tenho? Porque lendo esse livro E procurando e tal Eu fui conhecendo Tá? Mas vou ler aqui Uma parada do Seth Golding Legal pra vocês Frasezinhas impactantes Confiança e atenção Esses são os itens escassos Em um mundo Pós escassez Quando se trata de competição Nada supera A obediência Ai, essas pessoas comprometidas Olha isso aqui Para criar algo grande Ou no fim das contas Enorme Comece Extremamente Pequeno Minha sugestão é Sempre que possível Pergunte a si mesmo Qual é a menor marca Que posso deixar Qual é o menor projeto possível Que merece meu tempo Qual é o menor grupo de pessoas Para a qual eu poderia fazer diferença Porque o menor é alcançado E o menor parece arriscado Porque se você escolher o menor E fracassar Então Está totalmente ferrado Nós queremos escolher as coisas grandiosas O infinito é nosso amigo O infinito é seguro O infinito nos dá Um lugar para esconder Mas quero incentivar as pessoas A, em vez disso Procurarem pelas coisas pequenas Estar em um e-mail Um lugar Onde as pessoas Possam encontrar você Ter um tipo de interação Com uma tribo Com um grupo No qual você Não tenha muitos botes Salva as vidas Salva as vidas não existe É salva as vidas mesmo Beleza Ele fala sobre comunidades Sobre tribos Sobre como, por exemplo Participar da comunidade Jovem de Tã Estar em um ambiente ali controlado Aprender muito e crescer E depois sim O infinito, né Essa é a minha interpretação Mas beleza Essas frases impactantes Ah, café da manhã do cara O café da manhã É mais uma decisão Que não toma Portanto É banana congelada Cânhamo em pó Leite de amêndoos Uma ameixa seca E algumas nozes No liquidificador Esses caras São muito engraçados Beleza Eu vou Eu vou pular Para outra pessoa aqui Para ele também não ficar gigante Vou ler o case aqui O case é um exemplo De comprometimento Para mim E já está bom De spoiler do livro também Vocês podem pegar e ler Que eu tenho certeza Que vai ser incrível Mas vamos lá Vou falar do case Na Star Que é a história dele Diretor de filmes Youtuber Ele morava em Nova York Não sei se ele voltou Mas ele estava em Los Angeles Se mudou com a mulher Família e tal Com 15 anos ele saiu de casa Com 17 ele teve filho E aí ele começou a receber Assistência social Para comprar leite e fraldas E depois nunca mais Dependeu da sua família Seus filmes online Ele tem uma proposta Que ele sempre quis ser Diretor de filmes e tal E falavam que ele não ia poder Ele foi crescendo e tal Evoluindo E ele falou Já que eu não posso Ter um filme Vamos fingir Não pode né Hoje ele tem umas paradas Incríveis Ele falou Eu vou fazer um filme Por dia Um filme por dia E aí a partir disso Ele começou a fazer um vlog Irado Com edição muito maneira Nada muito louco assim Não ele é bem louco Por sinal Mas nem uma edição Cheia de Explosões Caramba assim Não É só um corte muito bem A direção de arte dele É bem incrível Mas Vamos lá Vou trazer aqui essa parte Filosofia e rotina diária Você percebe que nunca será a pessoa mais bonita do lugar Nunca será a pessoa mais inteligente do lugar Nunca será o mais instruído Mais versado Jamais conseguirá competir nesses moldes Mas um campo no qual é sempre possível competir O real aspecto e qualitário do sucesso É do trabalho duro Compreendido com trabalho duro Sempre podemos ser mais dedicados do que o cara ao lado Gostei Você gosta disso? Eu gosto Casey faz o que diz Ele acorda às quatro e meia da manhã Sete dias por semana Imediatamente finaliza a edição De seu vlog Da noite anterior A edição geralmente termina entre as seis e meia Às sete O horário das sete às sete e quarenta e cinco É dedicado a processar e fazer o upload do vídeo O vídeo vai ao ar Exatamente às oito da manhã Sete dias por semana Logo depois Casey faz exercícios Que aí ele corre Faz academia Fala que houve Johnny Femmels No Spotify Chega no escritório às nove e meia Trabalha o dia inteiro Tenta sair às seis e meia Com a intenção de voltar correndo pra casa Dá banho ao filho pequeno E aí ele se senta E dita até desmaiar Diante do computador Geralmente por volta Da uma da manhã E aí É Ele mete lá Que às vezes ele dormia muito pouco mesmo Tipo De uma às quatro Assim Que é três horas de sono Horroroso Mas ele tem lá Os baracobaco dele E isso foi porque também No começo da jornada dele É Depois ele foi construindo o time e tal Com certeza tinham pessoas pra editar Mas assim Esse vídeo é só pra mostrar Que existem várias pessoas Que com comprometimento Chegaram até lá Como vocês podem ver Aqui tem bastante pessoas Eu não lembro quantas tem no total Eu também não sei se fala aqui Eu não sei Livre uma capa dura E espero que tenha curtido esse vídeo Porque de fato Ser comprometido É Mostra que você consegue chegar Naquele lado bem Que você tá almejando Tá E se você curtiu esse vídeo É claro Eu não sei se eu falei Mas pô Deixa seu like Se inscreva no canal Pra gente continuar Trazendo mais conteúdo de qualidade aqui E a gente tem o nosso programa De aceleração de carreiras Que se chama Jovens Titãs Então É claro que eu passo Vários e vários bizus lá Inclusive A gente pegou um trecho lá de dentro Que tá aqui Que a gente postou Inclusive Acho que foi essa semana mesmo Esse vídeo que saiu É bem legal Porque vocês conseguem entender mais Sobre comprometimento Fechado? Foi ótimo estar aqui com vocês E te vejo no próximo vídeo Vamos pra cima É só o começo Seja comprometido Disciplinado Que você vai crescer demais Eu te prometo E te vejo no próximo vídeo